Dia 2 de outubro agora nós temos uma palestra que começa às 2 da tarde na Avenida Paulista. É assim, ó. Primeira parte da palestra, vou falar sobre todos os rituais, mas rituais sérios, rituais legais, rituais antigos, da antiguidade, pra você poder aprender e fazer pra você. Segundo pedacinho da palestra, psicofonia ao vivo. Ou seja, você me traz até duas fotos de pessoas que se foram sem chorar, sem pedir, sem ficar implorando. Dá pra gente colocar na mesa e ver se consegue contato. E a terceira parte da palestra nós faremos o quê? A cura com o doutor Biserra de Menezes, que poderá ser gratuita caso você não consiga estar na palestra. Agora, a grande novidade, que eu tava doidinha pra fazer a gravação, é o seguinte. A grande, a grande novidade é que é online, gente. É tão chique essa história de online. Então você vai te ligar agora, o Brasil inteiro. Eu já sei que é Porto Alegre, o sertão da Bahia, o sertão, você vai o mundo inteiro, o mundo inteiro. Meu povo aí da Suíça, meu povo. Você vai comprar um pedacinho, você tem um código que você compra, acessa. E a tua família inteira pode me esperar. Enquanto aos seus vizinhos, me assistir. Enquanto eu faço aqui em São Paulo, assistindo onde vocês estiverem. E mande, com antecipação, com antecipação, o nome das pessoas desencarnadas, pra que eu tente também, tá bom? Então, o grande legal, o grande, eu acho, o grande lance dessa palestra é poder ser online. Você com a sua mãezinha doente, você que tá no hospital, você que tá longe e não pode chegar até nós, via internet, gente, pode estar assistindo. Então, não se esqueça, 2 de outubro, eu, você e todo mundo que puder, encarnados, desencarnados, afinal não existe, né, desencarnados. Um beijo pra todo mundo e até lá.